Num Brasil tão desigual, a razão econômica só é legítima se também for sensível. É preciso aliar eficiência e afeto. Só assim vamos botar o Brasil em outro patamar. Nossos desafios são muitos, mas pra já a mudança se chama emprego. Sem emprego não tem salvação. Sem emprego a fé na democracia balança. E tem que ser tudo rapidinho, porque pro cidadão no sufoco, ou já é, ou demorou. É... Só tem futuro mesmo quem entende as mudanças do presente e traz no coração as lutas do passado. Esse país pode transformar-se numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária. Sonho vira realidade quando a gente trabalha junto. É hora, minha irmã, de unir, de juntar experiência com renovação. É hora, meu irmão, de inovar, de fazer mais e falar menos. É hora de mais cidadania. E cidadania é 23. Você se lembra de mim, a ACM Neto.